Brasil, vivo diversidades de fauna e flora, nos seis biomas, Cerrado e Caatinga, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal e Amazônia. Além das diversidades de raças e religiões, muitas outras diversidades vividas. O Brasil também possui a maior diversidade da flora de todo o planeta. Estão catalogadas mais de 40 mil espécies de plantas, quase 3 mil em risco de extensão. A fauna brasileira, por exemplo, é a de maior diversidade do mundo. Em geral, é composta de animais de pequeno porte, muitos ainda não catalogados pelos biomas. Há uma vasta coleção de animais vertebrados, mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. E invertebrados, insetos, moluscos, anelídeos e etc. Que compõem a fauna do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá coração, vem sangrar Na força e beleza da festa Que só você sabe agitar Dá um banho de garra e brilho em quem tentar Te segurar Fala Brasil Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o roxão Eu ponho fé na perna moçada Que não foge da raia e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude 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 E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Que ele que sabe a batalha E tá no bote que pele Na prava de alada Que se agita na mesa logo Uma batucada Que ele que manda o pagode Só de saco a da poeira Suada da luta E guarda a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos trela aí Acredito é na rapaziada E aí